Oi papis, tudo bem? Eu joguei a P.K.A. X.D. Porque no vídeo de hoje eu vou recriar usando as roupinhas aqui no P.K.A. A Lady B. Queen. Seja o seu like, 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 papi, é só então abrir o vídeo. Aí na tela vai aparecer uma imagem da Lady B. Queen. Que é essa daí. Que aparece no especial da Shadybug, que inclusive temos aqui. Temos, mas não, pera. E o Clown no ar, que já temos o Clown no ar e a Shadybug. Então, ó, já temos vários itens de Miraculous aqui no P.K.A. Inclusive eu tenho um vídeo aí no canal, se vocês quiserem depois assistir. Que eu mostro tudo o que tem de Miraculous no P.K.A. X.D. Então, ó, depois vocês vão lá conferir, hein? Então, ó, temos vários personagens. Porém, eu gosto muito de usar as roupas que já temos aqui. E também, sem ser de Miraculous, as roupas do P.K.A. em geral. Pra recriar outras que ainda não tem. E assim você pode fazer historinha. E também, é legal, né? Como que fica, assim, na versão do P.K. Que o boneco é diferente e tal. Então, a nossa participante de hoje, como eu disse, é a Lady B. Queen. Então, vamos pegar a Marinette de modelo. Rosto. Lady Bug. Que não sai muito fora, né? Da Lady Bug. Anima só, acho que não precisamos. Come. Podemos colocar no Uru. É akumatizada, né? Na verdade. Não. Não é vilão, mas é akumatizada. É um akuma. Cabelo. Vamos colocar na Rainbow High. E pintar dessa cor que eu já deixei prontinho pro vídeo. Ó, esse degradê aqui, ó. Meio de azul com roxo, né? Mas pra roxo, né? Já achei que ficou igualzinho. Ainda mexe. Né, linha? A blusinha. Adivinha aí só. Lady Bug. É claro. Que é a Lady Bug. Junto com a akumatização de B. Queen. É meio complicado de entender, porque nem eu entendi direito. O filme é meio dificinho de entender. Mas, quando você entende, é muito bom. Eu entendi, gente. O filme é legal. Tem vários multiversos. Se você não assistir, vai lá assistir. Calça também da Lady Bug. Agora vai vir os detalhes da B. Queen. Ponezinho. Vamos colocar esse daqui, ó. Que eu achei bem próximo do dela. Que ela tem uma orelha assim. Eu achei bem próximo. A luva. Pra dar um detalhe assim no braço. Vai ser esse daqui do arquivo XD. Porque ela é meio compridinha, sabe? Tipo, essa aqui, ó. Fica bem na linhazinha. Essa aqui, ó. Tão vendo? É um pouquinho mais longa. E outra coisa. Pra representar mais, né? A cor roxa, na rouva e tal. O sapato também vai dar todo charme. Vamos colocar uma botona. Pra chegar arrasando. Gente, cadê agora? De Halloween, da armadura. Olha só. É bem alta, assim. Então, eu gosto. Pra dar um detalhezinho pequeno. Mais um detalhe. Na blusa, vamos colocar essa mochilinha. Tão vendo ali, ó? E ela está pronta! Vamos ver se não tem nenhuma animação. Essa é chique? Acho que não. Essa talvez. É legal. Ó, andando, correndo. Como se fosse um só um poder. Tentando capturar o Akuma. Tô brincando. Sei lá, gente. Tá atacando um poderzinho e pula. Normal. Gostei. E esse? Belinha. Ficcomb. Também temos esse de ninja. Mas ela não é uma ninja. Esse cachorro é muito fofo. De bebezinho. Mas eu gostei bastante desse. Vamos lá. Olha lá. Tá se preparando. Ah, atacar! Itens. Yo, yo. Plim. Plim. Lucky Charm! O que tem que vir? Se eu estiver se lutando contra a Layla. Vixe. Ai, gente. Contra a Layla, não sei. Eu vou esperar ela lançar a cesta. Pra ter meus comentários sobre. Mas podia ser uma varinha. Com essa varinha. Ela pode escolher o poder que ela quiser. Dependendo da vilão. Por exemplo. No primeiro episódio da sexta temporada. Que vai lançar ainda. Eu tô animada. Provavelmente a Ladybug ainda não vai conhecer direito os poderes da Layla. Então. Essa varinha seria perfeita. Por quê? Dependendo da ocasião. Ela escolhe o poder na hora. Entendeu? E a varinha vai eu poder usar quantas vezes quiser. O poderzinho que tiver nela. Sei lá. Quero fazer o vilão flutuar. Vou segurar o vilão no ar. Ui. E seguro. Aí por exemplo. Eu quero paralisar. Pá. Paralisar. Aí paralisa. Acho um poder bom. Olha lá gente. Esqueci que fazia isso. Olha isso. E voa ainda. Olha aqui. Uou. Gente essa varinha é muito legal. Olha só. Ela funciona de verdade. Bum. Ó. Seria bem assim. Gostei. Ui. Veículos. Veículos. Ah. Também tem essa. Essa é legal. Basicamente a mesma coisa. Só que o mais leve. Assim. De estrelinha. É fofinha. Vamos lá. E. E. Itens. Veículo. Opção 1. Esse barco. Eu acho bem legal. Eu vou inclusive tirar uma fotinho. Tcharam. Gostei uma fotinho. Então a opção 1. Esse barco. Eu acho que seria incrível. O da Capitão Hard Rock. Sabe. Vamos lá. Opção 1. Então foi esse barco. Opção 2. Esse carro do Ninda. Que eu acho incrível também. E a opção 3. Esse carro. Temos bastante. Bem com os roxos. Que eu tenho dúvida. Eu escolheria. Ó. Lembrando. Opção 1. O barco. Opção 2. Carro do Ninda. Opção 3. Essa Ferrari aqui. Eu escolheria. O avião do Ninda. Oxe. Mas não tava. Nas opções. Não mesmo. Mas seria capaz de eu me delusar. Mas bom. Dentre as opções. Ferrari. Eu vou chamar de Ferrari. Porque é chique. Pra mim. Todo carro que é chique. Ou é Porsche. Ou é Ferrari. Então ó. Voltando. Porque é bonito. Brilhoso. Roxo. Lembra portal. Lembra mais de uma coisa assim. De multiverso. Segunda. É bem rápido. Ter até um turbo aqui atrás. Uuuu. Entendeu? É claro. Cabe mais uma pessoa. No caso. O Cat Noir. É isso. Ela pode chegar rápido nas missões. E é bonito. Que belo. Porque é belinha. Amei. Pois é. Ela também. Poderia ter uma vassoura voadora. Alguma coisa assim. Acho que ela podia ter quase todos os itens do PK. Olhando assim. Combina com quase todos. Isso aqui parece o negocinho do Rockmoth. Então Pops. Essa foi a Lady Be Pretty aqui no PK. Se você está assistindo o vídeo até aqui. Comenta a hashtag. Brilho. Estão saindo brilhinhos ali. Do bastãozinho dela. Então. Hashtag brilho. Se você comentar a hashtag brilho. Nos comentários. Vai receber um coraçãozinho meu. Mais. Mais. E tchau. Para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Qual que é os comentários mais personagens. Para eu recriar aqui.